Outro mundo mais aguardado do momento do Grupo Adalia dos Clubes Campeões jogam-se no estádio 11 de novembro, sábado, 11 de março a partir das 17 horas, Petro de Luanda, cuidado, venha, vista-se de amarelo e vamos puxar, é Petro, é Petro, é Petro, compre já o seu ingresso na sede do clube ao ex-chuviário e no catetão e vamos todos puxar pelo tricolor mais bonito do coração e vamos apoiar, é Tula, é Tula, é Tula, é Tula